E aí pessoal, hoje vamos gravar um videozinho aqui galera, de uma pescaria, nesse joguinho, olha o mulinete cara, vamos jogar isso aqui a toa né pessoal, porque eu não estou gravando os vídeos muito, porque eu estou com alergia danada e eu fico só espirrando cara, então difícil fazer vídeo assim né. Esse aqui é o primeiro laguinho né, esse joguinho de pescaria, chama Fish Planet, ou é Planet Fish, um dos dois, eu achei que já ia começar o jogo cara, o jogo fica carregando aqui ainda, é um desafio aqui, eu não sei muita coisa ainda né galera, só pra gente passar o tempo, eu ia fazer ele uma livezinha, mas acho que nem vai dar não, esse cara corre aqui, olha. Vamos ver aqui hein, tem ali em cima ali ó, 16 minhoca aqui pra pescar uns lambari aqui ó, seja lá o que for né, vamos arremessar esse trem aqui. Olha, tem uns caras online ali, será que é por isso que o jogo está meio lento cara, olha. E aí, tem uns caras jogando ali, o Todoroki, uns 3, cabinho ali. E aí, vocês estão pensando com o Drago hein, nem eles sabem galera, que é o Drago aqui ó, ninguém sabe o que é o Drago hein. Errei, tanta gente querendo saber quem é o Drago. Ih, aqueles ali nem faz nem ideia, esses peixes não estão querendo beliscar? Fora peixe. Ah, vou recolher aqui pessoal, tá difícil. Vamos mudar a forma de lançamento aqui, vamos ver. Agora vai. Vou jogar bem ali assim ó, perto daqueles. Oi ó. Uh, ótimo lançamento hein. Ali eu vou pegar uma trinchã. Ih, tá enroscada é? Droga. Ih, caiu em cima dos enroscos. Ah não, ótimo lançamento eu enrosquei, não vou pegar nem um peixe galera. Vai quebrar a linha. Ah, estragou. Não cara, ele pode. Nossa, eu não joguei linha demais hein. Note que tinha um peixe ali hein. Show. Vou jogar mais para o meio aqui. Eita, agora foi tudo. Nossa. Ae. Agora vou pegar um. Acho que se apertar o Z aqui ele dá um zoom. O Z de zoom. Ih, meu filho. Essas minhocas aqui não tá bom não, vai. Tem um pão ali, mas eu não sei como acessa o pão, esqueci. Tem pão e minhoca aqui. Essas minhocas eu peguei ali. O jogo falou vai lá num monte de folha lá, eu fui lá e peguei. Não, tinha inchado não. Ai ai. É pessoal, esse negócio tá meio fraco em. Tô achando que esses caras ali são muito empescador. Pegaram já a isca todinha aqui. Os peixes todinha, cara. Ah não, aí não dá não em. Rapaz, essas coisas só acontecem quando a gente tá gravando o vídeo. É quando a isca deslocou muito longe. Ah. Tá muito longe dos peixes, é? Ah, então vou mudar a forma aqui. Isso aí deve tá pertinho aqui, ó. Vou jogar ela bem aqui assim. Aí. Pronto. Vamos ver se eles pegam, ó. Os peixes tão pulando ali. Olha, eles tão perto da... Vocês querem comer minhoca não, rapaz? O vídeozinho aqui é à toa, tá pessoal? Tava querendo fazer e vamos ver como é que vai ficar, né? Acho que vai ficar ruim porque os peixes não pegam, cara. Doido, é? Mas só eu mesmo, viu? É, vamos... Ó, joguei de novo. Acho que eu joguei assim na cabeça do peixe, cara. Olha. É agora, é agora. Agora vai. Vai se... Vai se tá com fome. Eu sei que você tá com fome. A boinha ali, galera. Bem ali embaixo das minhas, ó. Aí, 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 aí. Peguei, peguei, peguei. Eita bicho forte. Ó, peixe. Para com isso. Será que dá pra dar zoom aqui? Ó, o zoom pra que é isso? Ó, o peixe vai fugir, cara. Nossa. Quer ver que é um lambari? Hum. Hum. Acho que é um carai, hein? Carai. Cheio de herme na barriga. Eu vou liberar porque senão o Ibama vai me prender, galera. Ó, não pode, cara. Acho que saiu... Saiu sem querer, galera. Ai, meu Deus do céu. Não pode. Aqui tá na piracena pra pegar os peixes, não, cara. Peraí que esse cara, ele corre pra caramba, hein? Esse cara tinha que ser... Era maratonista, galera. O cara tinha que correr os... Os cem metros rasos, bicho. Tá louco? Não tinha que ser pescador, não. O cara corre. Tá correndo mais que os soldados na guerra aí, dos joguinhos dos sprints. Você dói os sprints, né? É, o cenário é bonito, né, pessoal? Só os peixes que tá meio fracos aqui. Cadê a isca aqui? Vou pegar mais um aqui. Eu vou lá naquele cara lá. Vou enfiar o anzal na orelha dele lá e falar pra ele parar de ficar espantando os peixes. Eles estão espantando os peixes, cara. Que isso? Ei, cara, você é muito mole. Não. Você tirou o anzal da água. Será que é um... Será que o nome dele é Drago também? Onde é que tá o nome desse cara? É. Uma pedra aqui. Ai. Não passa na moita. Hum, tá certo, né? O jogo imitando a realidade aqui, ó. Não pode passar por dentro da moita. As minhocas eu tinha pegado bem ali no lugar. Vamos ver esses caras aqui. Ô, vocês tão bom aí? Todoroki. Vocês não tem o que fazer, não? Também não tem, não. Tô pescando, ó. Ó, tem. A Mary pegou um. Ah, então quer dizer que é você que tá pegando os peixes tudo daqui, é? Ah, tá. Ou é você? Não, esse aí não tem cara de pescador, não. Esse aí nunca pescou, galera. Agora essa aqui também acho que levou a sorte. Ela tá ali, ela não sabe o que faz com o peixe, ó. Tá olhando o peixe. Falando, nossa. Agora o alvarez, não. O alvarez é pegador de traíra. Isso aí pega muito traíra, ó. Só de olhar a roupa dele você vê, galera. Olha lá, ó. Dá um zoom. Será que dá pra dar zoom? Só dá zoom na hora da isca ali. Vou jogar aqui, ó. Perto. O pescador sabe, né? Que isso gosta de ficar por aqui assim, ó. Grande pescador, né? Que eu sou também. Vai. Vamos ver aqui. Nada, meu filho. Esse vídeo não vai ter corte e eu quero fazer esse vídeo rápido. Ah lá, ó. Eu já sei levando aquele barranquinho lá, ó. Tá pulando bastante lá. Oxi, tem um gemendo aí. Acho que enroscaram o anzal no dedo ali, galera. Acontece. Eu vou dar um puxão aqui que eu vou... Essa vara vai bater em todo mundo ali daqui a pouco. Ó. Deixa eu só bliscar. Ei, meu Deus. Só alguém me dá um banquinho aqui pra sentar, bicho. Tá parecendo pescaria mesmo. Vai ter que ter uma paciência. Olha. Vou dar uma puxadinha nela aqui. Ah, o cara atirou. Ó. Vocês estão dando azar, meu. Sai daí, mulher. Você ainda tá segurando esse peixe? Pô. Agora tá segurando. Ela já pegou outro, cara. Deus doido, hein? Que medo, bicho. É doido, é? Galera, eu não vou citar ninguém porque, cara, vocês estão vendo, né? O vídeo aqui tá uma enroleira danada, cara. Ah, não. O cara não entra aqui? Não, mas não é possível, gente. Tem que ter um lugarzinho aqui. Vamos, fi. Aí, ó. É aqui. É aqui. É aqui que estão. Eu vou jogar desse jeito aqui mesmo pra eu não errar o local, né? Ó lá, ó. É aqui que eu vou pegar um grandão. Tem um pato aí. Pô, esse aqui não é The Hunter, não. Sai daí, os pataiada. Ó, o pessoal tá indo embora. É bom mesmo. Vai embora que... Estão dando um tasar. Olha. Será que é quando ele rela lá, galera? Dá um toquinho ali. É agora, é agora. É agora que eu vou arrancar o queixo dele. Peguei? Vai, fi. Ah, peguei. Peguei, galera. Oi, oi, oi. Ah, não, cara. Como é que é? Ah, isso eu posso levar? Oh, vou levar. Foi mal aí, mas eu vou levar esse aqui. Andei demais aqui. Já tô cansado, cara. Vou pegar umas minhocas ali. Vou levar primeiro um peixe pra fritar, né? Acho que eu vou passar ali também. O xilingue tá no bolso, cara. Eu trouxe o xilingue no bolso. Eu vou passar ali depois nesse bicho aí, que é um pato. Vou levar um peixe e um pato aqui pra casa. Um eu soltei, mas também nem precisava soltar aquele lá, cara. Acho que não dava, não. Tem que soltar mesmo, tá fora de medida. Ah, deixa eu falar aqui pra vocês, ó. Vamos, peixe. É... Novinho tava aí. O... O Adriano também. O Adriano falou que vai arranjar um... Um videogame lá pra jogar o The Hunter. E eu puxei. O cara é muito sensível, bicho. Eu vou jogar do outro jeito. Vou jogar essa escola do outro lado desse rio. É agora. O João tá por aí também, né? O Clebão apareceu aí também. Rapaz. Galera, esse é macaco, hein? Tá parecendo os mato que eu ando aqui, cara. Cheio de macaco. Deixa eu... Dá um jeito de jogar essa escra aqui, cara. Ah, essa aí. Ó, vai reto, hein? Ah! Jogou no mesmo lugar. Esse aqui é o Zé Enrolado. E aí, eu quero pegar só mais um, cara. Deixa eu citar logo vocês aqui, pessoal, né? Que você sabe que eu gosto de falar de vocês aí. O Anderson. O Anderson também. É... O menino apareceu. O Edu apareceu aí. Edu, eu li tua mensagem lá, cara. Eu que agradeço, Edu. Você também sempre participou das lives aí, né? Pessoal, qualquer hora eu faço uma live aí. É que eu tô sem assunto, né? Que... Só que esse bicho tá querendo conversar comigo ali, cara. Eu tô sem assunto. Né, pessoal? Porque eu falava muito de estilingue, né? E eu não tô mexendo com estilingue, né, pessoal? E sei lá, cara. Mais dicas eu posso dar. Oi! Me liscou. Me liscou. É agora, é agora, é agora. Aí, peguei. Eita! Nossa, olha, olha. Eu tô com naré, é. Ô, ô, põe rosco não, rapaz. Só tem um peixe aqui. Olha esse! Olha, cara. Beste pintado. Ah, esse é um pucunaré, cara. Eu acho que eu vou levar. Tomei. Verificação de peixe. O que que é isso aqui? Que sorte. Deu sorte desta vez. Não tem multa. Ah! Negói de multa, cara. Deixa eu comer meu peixe. Vou comer o peixe, não. Vou jogar lá. Não, não. Vou jogar bem ali agora. Ih, perdi até o fio da merda aqui. Pescar a gente fica meio... Tem que ficar meio quieto, né, pessoal? Senão, espanta os peixes. Ah, cara. Vou ter que pescar muito peixe pra subir de lago aqui, viu? Eu quero ir uns lagos aqui. Um dia eu vou num rago aqui, cara. Uns lagão aí. Pega até tubarão, bicho. Pois é, galera. Aí, se ele ficou... Vocês sabem, né? Daí... Ah, quem quiser um salve, pede aí também, né, pessoal? Sei lá, cara. Como eu tava falando aí, né? Tomei desligado dos vídeos aí de... É... Do estilingue, né, pessoal? Mas aí eu abro uma live. Pessoal pedir dicas, essas coisas aí. A gente fala, conversa, né? É que eu também... Cara, só abrir uma live aqui. Não sei como é que agora, galera. Que eu comecei a falar, parei de espirrar, cara. Porque eu nem aguento não. Ruivox capturou um... Pamox... Pamox? Nossa! O cara tá capturando um peixe que combina com o nome dele, né? Ruivox capturou um Pamox. Tá certo. E aí... É... Como é que eu... E o joguinho lá, vamos trazer um pouquinho aí, né, pessoal? Do novo... Novo... The Hunter, né? Na verdade, o jogo não é muito novo não, pessoal. Ele é de 2017, né? Mas... Em questão do clássico, né? Tem duas reservas lá, galera. Duas reservas, deu setenta e poucos gigas, tá? Doou o jogo pesado, pessoal. Não dá, louco. Até... Olha! Tão relando uma isca. Tentar o zoom aqui. Vai, cara! Acho que eu vou pegar mais isso e eu vou encerrar, galera. Tá falando lorota aqui. Não, bicho! Aí! Peguei, peguei. Ah! Vai bater em mim, bicho! Eita! Pega! Olha, olha! Nossa! Hum! Isso é grande! Ei, meu Deus do céu! Isso aí na ficha dele era bom! Vou levar, rapaz! Aí! Galera! É, galera! Acho que eu vou... Vou parar já! Vou encerrar aqui, né? Que eu tô falando muita lorota, cara! Vocês sabem! Corre com esse cara aqui! Vai, bicho! Corre! Corre que nem um... Usa um bolt aqui, ó! 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 Ó, galera! Pá! Eita! Nossa! Vocês não viram isso, não, galera! Ixi! Atravessou! Agora vai ser minha vingança! Não é por você! Essa minha tá bugada! Ô, fia! Ah! Já sei! Ela pegou o peixe e foi fazer alguma coisa, galera! Aí, ó! Ficou aí bugado! E você, cara! Vou dar uma varada na tua bunda! Tem que pescar, moço! Dá uma varada na bunda! Tem que pescar, rapaz! Tá aí! Não pega nada, moço! Eu vou encerrar, galera! Chega! 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 Uma porcaria aí, ó! É! Falou, galera! Abração! Repara o vídeo de tudo sem pé e sem cabeça, não! Fui! Vou embora daqui! Tchau! Tchau!